Muito bem, estamos de volta ao vivo pela querida TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação com jogadas de classe de segunda a sexta, de 13 às 14 e a reprise às 23 e 15. Então, para quem não pode assistir de dia, assista à noite, não tem outra opção, tá? Programa sério, respeitoso e assim que você gosta de programa esportivo, aquele que fala e garante o que fala, né? Falar nisso, daqui a pouquinho tem as notícias do Atlético, já tem aí a chapa montada para as eleições que vão acontecer no dia 2 de dezembro, é candidato único. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar da Farroupilha Grill, primeiro, né? Farroupilha Grill, você sabe, é a maior e melhor churrascaria de Minas Gerais. Aqui de Belo Horizonte, ela mata a pau, melhor que todas, mais gostosa, mais bonita, mais cheirosa. Põe na tela para mim, bem próximo, a marca da Farroupilha Grill, essa picanha suculenta aí, olha que coisa maravilhosa. Você encontra na churrascaria Farroupilha Grill, em três endereços, lá na Avenida Portugal, 2075, esquina de Avenida Guarapari. Ontem eu esqueci o endereço, né? Deu aquela falha de memória, mas hoje tá aqui, ó. Já recebi aqui, lá da dona Maura, você esqueceu o endereço, é Farroupilha Grill, Avenida Portugal, 2075, esquina de Avenida Guarapari. Tem também, lá da Abraão Caram, frente ao Mineirão, lá no topo da Abraão Caram, uma churrascaria maravilhosa, espaçosa. E aqui, no bairro de Lourdes, um pouquinho acima da sede do Atlético, o Alegário Maciel, 1801. Vá com sua família, você vai adorar a churrascaria Farroupilha Grill. Mandando um abraço para a minha querida Helen Gontijo, que está feliz demais, porque o melhor presente do fim do ano foi a cura da sobrinha estar nos assistindo, e me parabenizando pelo título de cidadão do horário que recebemos. Muito obrigado, Helen. Saúde e paz para você e sua família, você que foi minha colega lá na rádio Guarani, no estado de Minas e na TV Alterosa, no período dos 16 anos que passamos nos diários associados. Quem está conosco, por favor? Vamos lá, Orlando Amalva Amaral. Parabéns a todos do programa, o único que não esqueceu do América e tem dedicado um tempinho para analisar a Série B. Nós, torcedores americanos, agradecemos. E o Fúvio Cardoso, com a economia dos salários de Dagoberto e Borges, seria bom se contratássemos um garoto goleador. Fico muito preocupado com essa indefinição do Moreno. Se o Grêmio conseguir a vaga na Libertadores, dificilmente ele fica. Muito bem. Breno Barão, sua cabeça lá, você concorda? É, não, porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Acho muito difícil. Se o Grêmio classificar para a Libertadores, o sonho do Filipão e do Kofi lá do Grêmio é tê-lo de volta. Por isso que eles colocaram um valor tão alto. Eu acho que o Cruzeiro não vai pagar esse valor elevado. Vai ser a contratação mais cara da história do Cruzeiro, se ele vier contratar o Marcelo Moreno. Então, eu acho que é um investimento que, infelizmente, não vai fazer, porque tem uma identificação muito grande com o time do Cruzeiro. Então, cabe ao Cruzeiro torcer contra o Grêmio. A questão de grana aí tem que ter influência. Ele pode estar bem, fazendo os gols, mas ele não é um jogador para ser tão valorizado e o Cruzeiro gastar um futuro. Mas o passe dele já está estipulado. O valor já veio estipulado. Então, não tem como o Cruzeiro estar uma negociada. Deixa eu aproveitar a embala aqui, Maurício? Vamos falar do Cruzeiro Esporte Clube? Vamos lá. Fala, Maurício MM. Para falar a verdade, Rolando, o Grêmio está aproveitando essa valorização que o Marcelo Moreno teve dentro do Cruzeiro. Se a gente for olhar o histórico de carreira dele, foi no Cruzeiro que ele viveu o melhor momento da carreira. Já passou por outros clubes, não foi bem. E aqui ele conseguiu, é claro, com as belas assistências. Ele teve um staff para ajudá-lo a fazer tantos gols, mas a realidade é essa. O Marcelo Moreno teve essa valorização. Não sei se no Grêmio ele vai ter, vai conseguir manter essa boa mecha que ele está mantendo aqui no Cruzeiro. O Filipão acredita nisso, porque o Filipão está montando todo um time com novos jogadores. O time do Grêmio tem uma base, está utilizando muito da base e o Filipão acredita muito e confia nele, como confia também no Zé Roberto, que vai renovar, completando 41 anos, vai renovar o contrato. Então, é uma situação que o Cruzeiro vai ter que ter muito jogo de cintura, tem que ver qual é o tipo de interesse, qual é o tipo de orçamento que o Cruzeiro vai ter. E se vai ter algum parceiro que vai ajudar também. De investidores. Então, isso aí a gente só vai descobrir mesmo depois do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Você aposta no Marcelo Moreno ano que vem? Não, eu acho que o preço, a não ser que tenha mais, possa prorrogar ou empréstimo, alguma coisa assim. Mas eu estou voltado mais no momento que o Cruzeiro está passando e o Marcelo tem duas características que eu acho interessante no atacante. Ele tem boa impulsão, se coloca muito bem dentro da área. Agora, quando ele serve fazer um, dois, basta ver que o Willian escorou para o Ricardo Goulart. Ele não tem essa técnica de escorar. É um jogador útil no esquema do Filipão, que o Filipão gosta sempre do centroavante de referência. Mas eu vejo o Marcelo com mais qualidade quando ele joga mais preso dentro da área, porque ali ele está protegido. Ele não tem tanto recurso para driblar, mas pode sofrer um pênalti. É um bom centroavante. Eu gostaria, como jogador, de tê-lo, porque ele é um jogador que você dá um passe errado e ele vai lá e valoriza. Ele tenta pegar. Ele não espera só no pé. Ele luta, né? Isso é interessante. Agora, eu acho o seguinte. O Cruzeiro, que provavelmente ganha mais uma vez o título de campeão brasileiro, vai ser bi, o tetra, como queiram, bi, no caso do doutor Gilvan, porque ele ganha o segundo consecutivo. Se ganhar também, e pode acontecer, no futebol tudo pode acontecer, apesar dos 2x0 para o Atlético no primeiro jogo, se ele ganhar também a Copa do Brasil, aí ganha um impulso muito grande. Eu acho que o Cruzeiro troca, desse elenco que tem, pelo menos 4 jogadores. Eu apostaria, é um palpite apenas, mas eu apostaria, por exemplo, saídas de Dagoberto, Júlio Batista, Borges, não sei se o Samud continuaria. Gente, tudo muda no futebol. Só esses são 4. Esses dois jogadores podem mudar. É questão de tempo. Faltam 3, 4 rodadas, né? A renovação era importante, né? Ô Toninho, mas o aspecto, principalmente do Borges e do Dagoberto, é o investimento que é feito em cima deles e porque o contrato acaba. Acaba no final de ano. É, então aí o contrato terminando, com o que eles têm de rendimento, de aproveitamento, ele não tem provado dentro de campo que eles têm uma condição de continuar. Até pelo próprio Marcelo, as opções que o Marcelo tem colocado, a primeira opção não é o Dagoberto, é o Júlio Batista, é o Borges sempre machucado, né? Passou mais tempo no DM do que jogando. Então, dificilmente esses dois ficam. É, eu acho o seguinte, o Cruzeiro teve competência, evidentemente, mas teve muita sorte também nas contratações, né? A contratação do Marcelo, muito contestada na época, né? E outras contratações que não foram bem recebidas e que acabaram dando certo. Então, aprendeu, o Cruzeiro aprendeu bastante, esse Alexandre Matos, né? Mostrou que tem a competência dele, etc. Então, eu acho que, como o Cruzeiro trabalha e é feito preventivamente, eu acho que o Cruzeiro já está com alguns jogadores conversados. Tem o lateral do Figueirense e o Fabiano, né? Que dizem, né? Não vamos colocar aqui uma coisa certa, mas praticamente certo de contratar. Tem mais dois meio de campo que o Cruzeiro tem feito sondagem, que a gente está sabendo. Mas eu acho que é bom só falar quando a coisa está definida, né? Então, assim, o Cruzeiro tem algo mais, que ele tem uma base que é muito forte. Eu acho que o principal ponto do Marcelo hoje e do Gilvan é manter essa base, que é você tentar segurar um Lucas Silva, que já vem com sondagem do futebol europeu, é um Everton Ribeiro, é um Ricardo Goulart, que são jogadores diferenciais e que podem fazer diferença na Libertadores. Me parece que o contrato do técnico Marcelo Oliveira também vence no final do ano. Não sei se o contrato dele foi de dois anos, me parece que não. Agora, se vencer agora no final do ano, você tem dúvida de que o maior salário de técnico do ano que vem vai ser do Marcelo, bicampeão brasileiro? É, valoreza bastante, né? E é merecedor. Agora, meu ponto de vista, eu acho que não é absurdo que paga um treinador. É porque dentro do esporte, o futebol, ele é o único que o treinador no dia de jogo não tem poder de ganhar, não tem. O vôlei tem, outras modalidades. Mas o trabalho que ele faz, escalar uma equipe, ter esse grupo nas mãos, isso é muita competência do Marcelo e merece, ele é merecedor disso, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, a profissão de treinador é muito perigosa. Desgasta bastante. Ele está ganhando quatrocentos e tantos mil, quase quinhentos mil, de repente o time começa a perder, ele fica sem o emprego. Se está ganhando, ótimo, vai ficar com o salário. Agora, se o treinador tem algum desempenho, é muito perigoso, né? O jogador é mais fácil, o contrato de um ano, é difícil ele sair do clube igual o treinador, né? Gente, eu estou fazendo as contas aqui, quanto tempo que eu vou demorar para me ganhar quatrocentos mil num ano, eu acho um absurdo. Vocês me desculpem. Não, vocês me desculpem, mas eu acho um absurdo um treinador ganhar quatrocentos mil. O problema, sabe o que é? É que o futebol brasileiro chegou nesse ponto de tão absurdo que a gente já releva algumas coisas, porque para quem tem um salário mínimo como é hoje, Toninho, você imaginar um cara ganhando quatrocentos mil num futebol, na sua época você estaria milionário. Eu acho que vocês ganham dinheiro. Muito bem, meus amigos, então está aqui. Já falamos do Samud, eu falei que provavelmente, não sei se o contrato dele termina agora, que no ano que vem, seria o que termina, né? Então, já me informaram aqui o nosso produtor, Grande Filipão. Então, seria um jogador dispensável para se pensar no outro lateral que corresponda melhor do que foi o Samud. Mas é ele que está aqui, ele, o Lucas Silva, falando a respeito deste jogo contra o Grêmio. Fala aí. Agora, pensar no jogo contra o Grêmio, né? E dali sabremos se já podemos cantar ou esperar um pouco mais. É um jogo muito difícil, onde eles também querem muito a vitória, porque eles estão brigando para a Libertadores e nós pelo título. A gente ficou feliz com o carinho do torcedor, desse reconhecimento, ainda mais nesse momento agora, onde a gente está perto de concretizar esse título tão importante para nós. Muito bem. Está aí, então. Estão aí dois jogadores do Cruzeiro que vão atuar contra o Grêmio. Esse jogo é quinta-feira, o Cruzeiro está voltando hoje, o técnico Marcelo Oliveira vai conversar com os jogadores. Sempre foi importante a parte física, mas hoje, com tantos aparelhos, é mais importante ainda, né? Fisiologista. Tem antes de um jogador que, estou bem, não estou bem, hoje o aparelho detecta. Tinha o teste de campo para avaliar se tinha condições, aí agravava a contusão. É. Você falou uma coisa, só um minutinho, você me perdoa. O lateral esquerdo que eu vejo jogado no Chapecoense, o Rodrigo Biro, um excelente jogador novo. É um ala que ele apoia bem, marca bem, tem uma visão de jogo, de virada. Rodrigo Biro, já viram jogando no Chapecoense? Já. Bom jogador. Novo também. Agora, dois jogadores que não vão poder atuar contra o Grêmio, Marcelo Moreno, questões contratuais, e o Henrique. Quem é isso? Então, suspensa. Muito bem. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro e depois vamos... desfilar aqui tudo a respeito do Atlético nesse jogo contra o Flamengo na quarta-feira amanhã. Já, já a gente volta.